Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos do tão esperado retorno da indústria militar brasileira ao posto de uma das maiores fabricantes de armamento do mundo, como foi há décadas atrás. As indústrias bélicas brasileiras deram um grande salto nos últimos quatro anos. Vou destacar rapidamente a Engenpron, que após anos focada em pequenos projetos, irá fabricar nos próximos anos cerca de 12 navios de patrulha de 500 toneladas para a Marinha do Brasil e está aberta a construir e vender para nações amigas, sem contar com os submarinos da Marinha do Brasil e os novos submarinos do programa ProSub que estamos construindo e com a futura previsão de construir mais unidades, sem contar também com as fragatas da classe Tamadaré que já estão em plena construção. Já na vertente aérea, todos nós sabemos que temos vários destaques, começando pelo cargueiro KC-390 da Embraer, passando pelo caça leve de ataque ao solo A-29 Super Tucano e com uma grande capacidade para desenvolver um caça de quinta geração através da gigante Embraer, além de produzir e fabricar poderosos drones de última geração. Na vertente terrestre, vários blindados leves e pesados de combate também temos essa tecnologia, através da transferência. Esses são apenas alguns de vários equipamentos e armas de combate de grande porte que estão em plena fabricação a todo vapor nesse momento. Não irei detalhar tudo nesse vídeo, já que demoraria muito tempo. Nesses grandes avanços, o Brasil vem chamando a atenção de vários países que estão resultando em várias compras e comitivas compostas por várias autoridades de alto escalão chegando ao Brasil há quase todos os meses, para conhecer a sua boa e moderna indústria e eficazes equipamentos. E nas últimas semanas, a empresa brasileira de defesa MACD recebeu 26 adidos de defesa, representando 22 nações aliadas do Brasil, além de representantes da subchefia de assuntos internacionais do Ministério da Defesa do Governo Federal, para uma visita institucional com o objetivo de conhecer as capacidades do Grupo MACD. A comitiva foi recepcionada por vários diretores da empresa, que lideraram uma apresentação detalhada das soluções da MACD, que produzem solo brasileiro em prol da soberania nacional. Estiveram presentes adidos de quatro continentes. Alguns dos países representantes da comitiva foram Alemanha, África do Sul, Angola, Argentina, Canadá, Chile, China, Colômbia, Estados Unidos, França, Honduras, Índia, Israel, Japão, Paraguai, Peru, Namíbia, Nigéria, Tanzânia, Turquia, Uruguai. No total, foram 22 nações que estiveram presentes para conhecer de perto as instalações que a empresa fornece ao mercado externo e interno. E durante a visita, os militares estrangeiros ficaram impressionados com o lançador múltiplos de foguetes armadilho, uma viatura que foi produzida para condições extremas em operação em várias áreas. Os adidos militares também conheceram as munições aéreas da série BGB e as suas espoletas da série BMF. Por último, os militares visitaram a linha de produção da Equipa Air, o braço do grupo MACD, responsável pela fabricação de alvos aéreos para treinamentos de pilotos, lançador de foguetes, casulos logísticos para o Diana, um drone de alvo de alta velocidade também, utilizado para treinamento, entre outros produtos das forças aéreas. Os visitantes também puderam constatar que os produtos da MACD são desenvolvidos de acordo com os padrões internacionais, incluindo os exigidos pela OTAN, a maior organização político-militar do mundo, com mais de 30 países. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder diários vídeos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho